Música Na última terça-feira, o vereador Gustavo Peta presidiu um debate que discutiu a atual situação do Museu da Cidade, que corre o risco de ser vendido. O Museu da Cidade ocupa a antiga fábrica Lingerwood. O prédio, que é um patrimônio cultural, histórico e arquitetônico da cidade, corre o risco de ser vendido pelo governo do Estado. O debate público O Museu é Nosso, presidido pelo vereador Gustavo Peta, discutiu alternativas para impedir a venda do imóvel. A última informação, informação oficial por parte da Companhia Paulista, é no caminho da privatização do espaço. Há o movimento da Associação de Amigos dos Museus, há o movimento de alguns vereadores, de algumas entidades, todas no sentido de impedir que isso ocorra. A possibilidade da privatização acontece porque a proprietária do imóvel, a empresa do governo do Estado, Companhia Paulista de Obras e Serviços, decidiu não renovar o termo de cessão de uso do espaço, que venceu em fevereiro. A empresa ainda anunciou que pretende negociar o prédio por quase 4 milhões de reais. O imóvel fica em um ponto estratégico para a especulação imobiliária, no centro da cidade, na Avenida Andrade Neves. É uma área muito interessante do ponto de vista econômico, de especulação de diversos tipos de atividades, por estar no centro da cidade, por estar em uma área de muito trânsito de pessoas. E a partir do momento que a Companhia Paulista oferece essa área, primeiramente para a Prefeitura, mas com o objetivo de oferecer depois para qualquer parte interessada, a chance de a gente perder esse patrimônio para a destinação que existe hoje, ela é real. Outra alternativa apresentada pela empresa para a Prefeitura, além da venda, foi alugar o prédio por 20 mil reais mensais. Hoje, parte do acervo do Museu da Cidade já foi transferido para o Museu da Imagem e Som devido à estrutura das instalações. Mas o Executivo Municipal insiste que o prédio deve estar à disposição dos cidadãos. A questão toda é essa. O museu sai de lá com o seu acervo, mas ele não sai de lá porque a memória continua lá. E mesmo que o local, conforme as negociações, retorna para Campinas e se possa trabalhar alguma coisa naquele espaço, seria um importante centro cultural. Um dos fundadores da cidade e ex-secretário de Cultura, Célio Turino, pensa que o orçamento da cidade deve prever a compra do prédio. E tem o orçamento de Campinas. Eu acho que seria uma proposta muito plausível a gente colocar no orçamento de Campinas o pagamento desse prédio. Esta não é a primeira vez que Turino participa de movimentos a favor da preservação do Museu da Cidade. Ainda na década de 80, a construção de um túnel previa a demolição do local. Uma mobilização impediu a destruição da fábrica e abriu portas para o tombamento. Um dos movimentos em prol do Museu da Cidade acredita que no momento o prédio não precisa do acervo do museu, mas sim ser ocupado como um ponto de produção de cultura. Tem que ter gente lá para produzir cultura, para divulgar, para difundir, para aumentar o espaço e integrar ali. Depois do debate, o vereador Gustavo Peta comentou os encaminhamentos durante o intervalo regimental da 43ª Reunião Ordinária. Um primeiro movimento é fortalecer uma posição que o prefeito já tomou. Ele disse à imprensa aqui de Campinas que irá procurar o governador para tentar costurar uma saída. Então nós queremos que isso aconteça o quanto antes que essa solução seja dada, porque só com a solução desse problema é que nós também conseguiríamos dar o segundo passo, que é conseguir investimentos para recuperação do prédio, que também tem seus problemas de manutenção. E além disso, deve ser feito também em julho um ato simbólico, um ato cultural de abraço ao museu, como foi feito lá nos anos 80 e que foi impedir a demolição. Agora um abraço para impedir a venda desse espaço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti